Alain Ricardo Silva, de 39 anos, foi preso em flagrante por vender drogas na porta de casa, na R7 em Sobradinho 2. Nessa mesma operação, a Polícia Civil também prendeu o comparsa dele, Anderson Pereira de Souza, que há cinco anos mais novo, figura carimbada, já tinha sido preso no ano passado por tráfico. Com a dupla, os policiais encontraram 20 pedras de craque. Usava a residência da própria família e foi na casa de um deles que nós fizemos o levantamento e constatamos que lá funcionava uma boca de fumo. Os traficantes, que vão ser indiciados também por associação criminosa, costumavam aceitar objetos de valor dos clientes e produtos roubados como moeda de troca. É outra conduta repetitiva nesses pontos de venda de droga. Eles vinham sendo monitorados pela polícia desde o início do ano, depois de denúncias anônimas. Filmagens feitas pelos investigadores confirmam que as negociações eram feitas no meio da rua, a qualquer hora do dia. E não importava se havia vizinhos ou crianças por perto. Nesse vídeo, por exemplo, Alan aparece negociando com dois usuários. Assim que ele recebe uma quantia em dinheiro, pega então um pacote de droga que estava no pé do muro da própria casa. Já nessa segunda gravação, é a vez do colega ser flagrado agindo quase que da mesma forma e no mesmo endereço. Com essas duas prisões, a polícia civil manda um recado aos traficantes que continuam atuando aqui em Sobradinho 2. Os investigadores estão atentos a cada movimentação ilícita aqui na região. Só no mês passado, outros oito traficantes foram presos. E o delegado aqui da unidade promete prender mais gente a curto prazo. Fica aí o exemplo para os demais traficantes. A 35ª está ativa, está atenta a esse tráfico aqui na nossa redondeza. A 35ª está ativa, está ativa, está ativa, está ativa.